O Natal tá aí, tá pertinho, você tá querendo comprar muito, presentear todo mundo que você gosta, mas eu sei que você não quer gastar muito. Solução é a Marinhos Fernando, né Rony? A Marinhos Fernando mais barato só se for de graça. Além dos 90 mil itens do estoque, tudo pra sua casa, pro seu trabalho, já estamos a duas semanas do Natal. Os preços lá embaixo, tudo em promoção. Então vamos conferir. E por falar em promoção, tem aqui. Vamos lá, então. Vamos mostrar aqui, presente pras menininhas. Essa é a boneca Duduca, da Valbert. É linda, cada vestidinho, ó, um modelinho diferente. Tem chupetinha, o bebê que toda criança vai adorar. Quanto? 9,90. Todos os cartões ou em até 6 cheques. É só procurar a gerência pra resolver, tá certo? Olha só, Digimon também, né? Esse jogo aqui, ó, é o jogo do Natal 2001. É o Vale dos Campeões Digimon, sucesso da televisão na sua casa, pras crianças. A partir de 5 anos, 17,50 no atacado e no varejo. Olha, é o Cune, muito mais pra você. A gente tá mostrando brinquedos, porque tá perto do Natal, mas armarinho você vai encontrar. Utensílios domésticos você encontra, perfumaria você encontra, meia calça. Tudo que você possa imaginar, você encontra. Gente, é uma loucura, armarinho dos fernandos. Pessoal, vem, olha, tivemos até que barrar uma senhora que ela ia passando, desculpa. Mas, pessoal, vem ficar louco e compra mesmo, porque quer economizar, não é mesmo? É verdade. Obrigada. Todos os cartões de crédito vão em até 6 cheques. Nós estamos aqui na Maria Marcolina, 48 Brás, o telefone 6692-8850. E tem as lojas da 25 de Março, Moca, Tatuapé, todas abrindo aos domingos. Uma pertinho de você, corra!